E depois a seguir aumento. Você vai ter que fazer melhor do que isso para me matar. Não estou pronto. Não estou pronto ainda. Não estou pronto ainda. Estou a limpar os gajos. Vou só buscar aqui a Reload-Zit. Vou de Katana. Tenho que apanhar a minha Desert. Alguém tem que apanhar a minha Desert. Ah, desculpa. Não tinha visto. Se alguém quiser a minha Desert, venha aqui apanhá-la. Vou apanhar a Katana. O que está dentro? Vou apanhar a Katana. Ok. Ok. Acho que estou pronto. Está aqui, na caixa. Tens o permiso. Está aqui no chão. Está aqui no chão. Vai, olha aqui. Estão aqui duas. Duas grandes. E o chão. Vamos daqui a parte. Agora vai Zatatani. E é que não caiu com a Tana. Está aqui. Vai, já... Vai, já tenho o último 8x, Gustavo. Estão escoendo. Cuidado. Mantendo-te sempre na lua direita. Vai. Van a casa. Estão a acabar o Andy. Estão escoendo. Ui. Mas vai atrás de mim. A menina? Sniper, vem aqui. Vem aqui. Qual que é melhor? A capa, Sniper, e isto. A menina está aqui. Ok, vamos lá. Muita torcida! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É eu. Não. Estou a ver. Espera. Vem aqui. Vem aqui. Ei, eu sou um Sniper do carasso. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ei, vejam aqui. Vem aqui. Estão me atingindo. Estão me atingindo. Estão me atingindo. Reloadando. Reloadando. Olha! Vem aqui. Eu sei. Mas estou abrindo as tuas costas. Estás abrindo as minhas. Está limpo pessoal. Agora, melhor jockey. Está a morre! Reloading! Siga! Acho que não há pilas Onde está ele? Calma de baixo Ah, cê! Ele está aqui Ele está aqui em cima 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 Onde está o tanque? Ele tem que me assinar para o gajo Comanda, tchau! Ah tá! Ah, ganha seu covei, men! Eu vou não ter que ir de sniper Oh! Ele está aqui em cima Hã? Ele está aqui em cima Ele está aqui em cima Cobre-me, cobre-me! Ah, o Fonix! Caralho Não vejo nada Estou a seguir, cara Ah Reloading! Reloading! Temos que ir! Reloading! Amo aqui. Eu tenho pilhas. Cuma, apanhe a vida. Amo. Eu vou reloadar. Sim, pera. Calma, calma, calma. Calma, calma. O cara. O cara do tiro que são isso. Eu estou me dublou. Estou me dublou. Estou me dublou. Estou me dublou. Para mais eu. Estou me dublou. Estou me dublou. Estou me dublou. Eu tenho uma coisa Eu tenho que tirar aqui O que é que eles tem? Temos um Boomer! Boomer! Reloadando! Cada tiro, cada melhor! Não emite mira! Tio, baixo! Vamos lá! Não pode escutar ninguém atrás de mim? Reloadando! 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 Tem que mudar! Ah, cê! Vá! 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 Espere, vou curar! Tem que mudar! Isso funcionou! Cê, vai! Vá! 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 Não vai! Vá! Não vai! Vá! 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 Onde é que é que é mais difícil? E é? Vai, mas não pôr o pochão. Deixa-me ir à frente, deixa-me ir à frente. Olha aqui. Ai, chavala, eu fiz isto. Rush, rush de... motosserra. Ah, tem um jogo aqui em cima de mim, pessoal. Coloquei lá para baixo. Calma. Mas rápido, chavala. Boa, boa, boa. Ah, desculpa. Não vejo nada, mano. Só vejo a sangue. Obrigado aí. Ah, não é difícil que nunca está aqui para ir, chavala. Ah, e a alta rush de motosserra, não é? Isto gasta-se. Oh, rush de motosserra. Oh, rush de motosserra. Ahahahah. Isto é lindo, mo. Oh, rush de motosserra. Oh, rush de motosserra. Oh, rush de motosserra. Eu vou ir. É uma coisa. Ah, é uma coisa. Go! Oh, rush. O schifas do mal na frente. Atras nós. Atrás nós. Atras nós. Ouro. Atras nós. Atras as desculpas. Atras nós. Atras nós. Atras nós. Atras nós. Mostra nós. We are out. Tens um ataque, cara. Não, ele já matou. Alguém está para a minha frente aqui. Não faz de ordem, não faz de ordem. Coloque as barras. Olha, chaval, estou com munição para mim. Todos os barras, cara. Estou com munição em vida. Quais barras? Eu vou... Veja, veja. As armas aqui. Eu tenho vida. Eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma aqui. 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 Não me chamo de arma. Eu não sei nem que está arma. Ah, ok. Limpo. Eu não vou chamar de ordem. Eu tenho uma arma aqui. Aonde? Chute a barras. Olha... Na parte de cima. Reloading! Man, tenta de disparar nos barris, meu. Duas estão aqui. Estou procurando. Está feio. Reloadio! Espera, vou fazer uma tona fixe! Arranca! Ei, chaval! Não tem nada, já! Ih, eu tenho um gajo ali dentro de mim! Olhei, olhei! Estou quase morto! Obrigado! Oh, por favor, saia! Você vai estar bem! Vamos lá, vamos lá! Obrigado! E agora? Parece que já acerto no Gil e o Caraças! Não sei se é puxado! Reloadio! Reloadio! Arranca! Usei a mira! Reloadio! Eu tenho! Reloadio! Eu não vou ajudar! Delta! Entre palher! Reloadio! Alá! aliens! Lesc! . . . . . . . . . Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Isso aqui é um c******. Sim. Oh sim. Vamos ver o caralho. Ei, algumas armas aqui. Cuidado! Eu tenho um sniper. Eu tenho uma ideia de me perder. E aí, os tiros ao Rui. Depois tu vais ver... Ah, caralho. Rui, depois tu vais ver... Ah, caralho. Rui, depois tu vais ver... Os vídeos, pá. E vais te passar. Ah, merda. Todos pegam uma arma. Reloadando! Caralho! O que está a gente que vai cair? Caralho! 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 Mantenham-se juntos, olha, cheguem-se para a direita, Rui, para a direita, Gil, para a direita. Abaixo da escada, mete-te abaixo da escada. Vou para trás. Vai cagar a cena, não te esqueças. Eu tenho um out-of, assim que vai saltar eu vou usá-lo. Vamos estar aqui já. Ah, que bem acertou-me. Onde é que o homem está? Eu não o vejo, pá. Está morreu? Está aqui. Ah, sacana. Não vejo nada. Está limpo. Reloadando. Subam. Cobrem em cima. Tem uma pílula. Estou um defib aqui. Eu vou ligar o defib. Tem uma defib aqui. Helan, cobre-me, por favor. Tem um defib. Eu tenho algumas unidades. Eu tenho algumas unidades. Vamos agora. Aqui, galera. Eu tenho as unidades aqui. E é isso que estou falando. Atenção! Temos uma unidade! Reloadando! Como é que acho que só para o palco? Acho que acho que... Oh, oh, oh! Dei-me meter mesmo aqui. Espera, não deixam. Eles estão aqui para baixo. Reloadando! 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 Um golpe de adrenalina aqui! Muitas pessoas! Reloadando! 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 Tranquilo! Tranquilo! Reloadando! 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 Vamos ver! Olha! Eu tenho uma nova coisa que eu amo! Verde! Eu sou com Alex! Eu amo esses meus inimigos! Reloadando! 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 Mexa! Nao aqui! Reloadando! Então, eu sigo de novo! Roladando! Não. O que você está passando hoje com essa bala? Foi de cima da tenda. O que é que eu tenho? Oh meu Deus! Não! Oh! 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 Ah! Quebra um estrangulador! Eu ainda estou cá em cima! Estou-me a foder! Os smokers! Estou-me a foder! Esquece! Ele estava a proteger-vos cá em cima! Os smokers me pegam! 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 E a Tsubasa caiu! Eu morri! Vamos pessoal! Eu preciso de ajuda! Alguém fez-te? Estava lá em cima! O que foi a Tsubasa? É para onde? Eu preciso de ajuda! Alguém! Eu preciso de ajuda! Alguém! Eu preciso de ajuda! Alguém! 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 Ao extraterrestre! Alguém! 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 Eu tenho de ajuda! Alguém! 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 Solita-o! O que? Isso aqui está! Alguém! Acabamos o jogo, pessoal! Yeah! Olha ali! CcKobi, Asnik, Coach, Kumandos Morreu, falecido! Mordes, fiquei em 2006 Ok, pessoal, foi tudo por hoje, espero que tenham curtido Quero agradecer aqui ao Kumandos, ao Elder Shield, a Zones, Shikamaru Também ao Tsubasa por terem estado aqui neste belo gameplay do Left 4 Dead 2 Foi a última missão, não conseguimos terminar Infelizmente morremos pelo caminho Não se esqueçam de deixar o like e favorito neste vídeo Partidem este e outros vídeos nas vossas redes sociais Procurem-me também nas redes sociais Facebook, Twitter, etc. Procurem-me por CcKobi E se não subscreveram o canal, subscrevam o canal Linha em cima do lado esquerdo Basta clicar lá para subscrever o canal Pessoal, não se esqueçam de ver os próximos vídeos Já sabem, aqui no canal, segunda a sexta, oito da noite Temos vídeos e aos fins de semana Temos às quinta da tarde Daqui é tudo, CcKobi e overnaut Fui! 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 Fui!